Oi, meu amor! Tudo bem? Vamos num lugar que é tipo uma escola, alguma coisa assim, que eles dão roupa. Aí vou filmar pra vocês, se puder. Olha que coisa mais incrível que tem aqui em Altar do Chamo, ó. Tão vendo? Tipo, é uma... se chama loja social. Então, por exemplo, se você tiver alguma roupa aí na sua casa, pode vir aqui e trazer aqui e, enfim, pra dar pra outras pessoas. Ou, se você precisar, você pode vir aqui. Ali é de mulher, aqui é de menina, de menino e de homens. Olha esse casaco, que chique. Ó, sobretudo. Bem quentinho. Roupa de nenenzinho, ó. Por exemplo, agora eu vou ganhar. Neném, ó. Se precisar, vem aqui. Aí as que não serveu, vem, traga e vai trocando. Tem até copo. Ó, se chegar assim, se não tiver copo. Olha que legal. Tô aqui com a Ana Rolo e ela vai explicar um pouquinho mais sobre esse projeto. Filmei um pouquinho pra vocês verem as roupas e tal. E ela acabou de comentar que também é rumo ao trabalho, né? Então, aqui o nosso projeto tem três eixos. Trabalhamos com desempregados e com idosos. E temos esta parte da loja social. Fazemos trabalhos com crianças, férias e, pronto, arranjamos trabalho. Como que é esse negócio de trabalho com crianças? Temos um centro jovem em que eles vêm todas as tardes, três vezes por semana. Então, vêm, fazem os trabalhos de casa e depois têm sempre atividades que nós preparamos para eles. Brincadeiras? Sim, 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 sim. E depois, nos tempos das férias, fazemos bootcamps em que tem diversas atividades durante o dia todo. Ah, que legal. Então, é isso, gente. O pessoal aí que for de halter, às vezes, todo mundo já deve conhecer, né? Mas quem não for e for vir morar pra cá, já sabe. Hoje eu vou mostrar pra vocês a casa. Eu vou fazer um tour aqui na casa da minha tia. É uma casa maravilhosa. E depois eu vou falar pra você o valor dos aluguéis que o pessoal arrenda a casa aqui nessa região. Lembrando que ela mesmo que fez a decoração não deu a ajuda de nenhum arquiteto, nada. Ela é muito boa, assim, nessa parte, assim, de decorar. Olha que coisa mais linda. Olha esse quarto. Aqui é o banheiro, ó. Ó, o banheirinho. Ó. Parece que é de família, né? Essas geladeironas chegam e nós precisamos ter uma também. O Dias ia amar essa geladeira, sabe por quê? Por quê? Dá pra ver o que tem dentro. Não precisa gastar. Ah, Lucas, faz assim. Faz o tutu. Ah, que chique. Olha o Dias, olha o Dias. Pronto. Que top. Nossa, que legal. Gente, já viram isso? Eu nunca vi. Olha. Ah, o que eu quero? É isso. Vai lá e tu, tu. Aí abre. Pra não ficar gastando luz à toa. Pra não gastar luz. Top. Muito top, hein? Olha que linda. É a cristaleira dela aqui, ó. Coisa mais linda do mundo. Fogãozinho. Aí pra cá, gente, tem uma dispensa, né? Pra pôr as coisas aqui e tal. Aqui tem um hall de entrada. Olha que decoração mais linda. Lindo, lindo, lindo. Aqui, ó. É a sala. Olha que sala mais linda. Olha isso, gente. As manchinhas ali pra ficar no sofazão, ó. Coisa mais linda, ó. Que lindo. Perfeito, ó. Lareirinha. Com a velhinha 3D. A TV. Gente, que decoração mais linda, sério. Ó. Mesinha de centro. Ali tem uma poltrona. Ai, que lindo esse espelhão também. Você vem pra cá. Aqui é um condomínio, né? Então, tem a piscina lá fora. Coisa mais linda do mundo, ó. Tem a piscina. Olha que coisa mais gostosa. Imagina isso aqui no verão. Dá um tibumzão nessa piscina, delícia. Tem esse móvel, coisa mais linda do mundo. E ainda tem outro quarto aqui. Quer ver, ó. Tá aberto. Ah, tá aberto. Ó. Mais um quarto. Esses quadros lindos, ó. E esse chato. Mas e esse negócio aqui? Ó. Estamos chegando aqui agora na quinta da minha tia. A região aqui é do Alentejo. Mas lembra muito ali a parte de Goiânia? Não lembra, amor? No cerrado brasileiro? Olha lá, Luquinha. Olha lá, Giovanna. Olha lá o cãozão lindo. Ele vai atrás, gente. Onde você quer ir? Olha que delícia esse lugar, gente. Eu tô conhecendo junto com vocês, viu? Nossa, sabe quem que vai amar aqui, né? Meu pai. Vai. Olha que delícia, gente. Que massa. As crianças já estão ali na casinha da árvore? Ó, tia. Essas galinhas de vocês? Ah, os borreguinhos também. Ah, essa parte aqui é todinha sua. É tudo sua. Ah, entendi. Então. Olha. Esse aqui nasceu ontem. Olha lá. Nasceu ontem já tá. Qual? Aquele branquinho? É. É que lá nasceu domingo. Esse aqui nasceu ontem. Olha ali, gente. Tá vendo? Aquele branquinho ali nasceu ontem. E o peixe nasceu ontem de ontem. Olha lá, que bonitinho. Que legal. Deixa eu chegar mais perto pra vocês verem. Olá. Olha ali. A boca parece que pintou de batom. Esses é aí que dá as cabeçadas de nós, não, né? Tá com a maior cara de quem dá cabeçada. Esses aqui, ó. Olha lá, mamãe, nessas horas, rapaz. Tudo bem? O que essas ovelhas estão falando, né? Deixa o like. Se inscreve no canal. São fofas. Hã? São fofas. Você que é fofo. Tem medo delas? Não. Por quê? Porque quando eu vou correndo até 10, tem medo. Ah. Elas não estão falando, né? Elas estão falando, deixa seu like. Deixão, né? Estou dizendo, né? Uma bola. Ali, a babá. Ali. Isso aí é o quê? Isso aí? Era um pé de abacate que eu tinha plantado ali, mas morreu. Então manda oi pro pessoal do canal. Ah, sua. Assim não vale. Eu fiz. Já peguei. Agora eu vou mostrar pra vocês a parte de dentro ali. Porque eu tô conhecendo literalmente junto com vocês. Então vocês deixam o like de vocês aí. Se inscreve no canal. Porque eu não tô podendo, não. Seja bem-vinda na nossa casa do campo. Veja como que tudo é lindo. Maravilhoso. Vocês vão amar. Aqui é uma casinha cheia de surpresas. Uma mesa pras crianças. Pra brincar de... Aqui as crianças aqui, ó. Ó, nós, nós. As crianças, nós. Já fiz um pouco. Aqui nós temos casa. Bela casinha que é nosso quarto. Que é uma suíte de... Ah, olha. Dá até pra dormir aqui. Top. Top. Tipo, vem, louca? É melhor não? É. Aí até o final do vídeo. Cadê a sua tia? Não sei. Subiu. Olha. É um belo. Sério? Nossa, é uma casinha mesmo. Parece uma casinha de boneca, né? É muito top. Pra descansar. Fica de boa, relax. Aqui é uma hora de lazer. Olha lá. Olha que delícia. Aqui a gente faz as festinhas das crianças. Faz todas as festinhas. Tá pra dormir aqui tranquilo também nesse sofázinho. Márcio, só filha de boneca. Só que é casa de boneca tamanho grande. Olha aqui que legal, gente. Fizeram de palet, ó. Bem manual, assim. Ficou muito top. Olha isso. O tio Jonas. O tio Jonas que fez. Foi? Olha ali que foi a festa do Pedro. A gente fez a festinha do Pedro. Muito top. Foi lindo. Olha lá. Aqui é a parte da cozinha. É, temos que ir a churrasqueira. Olha a picanha. Trazem a picanha. É, vocês trazem a picanha. Tá voltando só a picanha. Aqui. A gente tem tudo arrumadinho. Se calhar a gente vai começar a... Ó, tem até uma cozinha, né? Olha lá. Máquina de lavar loja. Temos também uma geladeira. Temos a nossa cozinha. A cozinheira também tem. A cozinha nossa linda Ney. A cozinheira. A cozinheira. A cozinheira. Se esperar pela Marinha pra fazer a coca. Marinha, pela marca. Olha aí, ó. O lugar também pra fazer as coca. Aqui, gente. O lugar que todo mundo se apaixona quando vem aqui. Tcham, tcham, tcham. Olha só que bonito. Que lindo. Que lindo. O caminho da felicidade. Que lindo, tia. Lindo. Muito lindo. Olha lá. Que coisa mais linda. Olha nas pés de misterio. Que delícia. Daqui na hora eu vou tirar pra eles comerem. Que coisa mais linda. Aí tem o pé de laranja. É? Tem o pé de laranja. Aqui, ó. Que lindo. Pé de laranja. Tudo. Olha isso. Que delícia. Aqui é o aparelho de pinheira. É pra tampar tudo. Aqui tá, tá ficando lindo. E vai crescer. Vai ficar bem. Aham. Eu tô aí, Zéra. Desse tamanzinho. Olha lá que lindo que tá. Que top. Olha lá. Que lugar lindo. Todo mundo ama aqui pra tirar foto. Olha lá. Topzera. Olha as lá. Docinho, ó. Hã? É aquelas docinhas que tem a hemorroidinha. Deixa assim. Ele falou assim, ó. Aquelas laranjas que tem a hemorroidinha. Eu vou mostrar ali, gente. As hemorroídas do laranja. Lucas. A tia corta, corta. Corta a laranja. A tia bem sem saber que nós é bem doidão com o povo. Experimenta pra vocês verem. Que gostosa. É sério. Não é azedona igual aquela lá das ruas lá? Não. Das ruas lá. É que eu abri umas azedonas. As mexericas da rua, né? Sou eu. Olha isso. Que delícia. Ah, fica lá morrendo as mexericas. É, ninguém. Vê o pé lotado assim, ó. Caindo no chão. Opa, ninguém cabe. Mãe. 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 É porque essa terra é muito dura, Titio. Não dá pra cavar assim. Por quê? Onde que cava, então, na outra... Na outra... Onde que cava, então? É onde a areia. Na praia. Na praia? Sim. Eu queria ir na praia. Então. Papai, o brinquedo cai. Inácio, foi lá o convidado pra enxurras aqui. Não é não? Vamos tacar fogo, filho. Pô, aqui. Essa tava... Olha aí, o churras. Não dá pra ficar carregando, não, tá? Essa tá aqui. É pesado, trem. Eu quero sangra. É, ela gosta de uma passada também. Olha a diferença daquela de ontem. Olha aí, ó. Tamo fazendo um churras aqui. Eu amo. A Su tá ali morrendo de frio. Tá batendo papo ali com a mulherada. Manda um salve aí pro canal. Só o BR, só o BR. Ó, BR venceu. É? Foi esse que eu queria dizer. Que já tá em Portugal. Já é um outro. Então esse é o vídeo. Espero muito que você tenha gostado. Se gostou, deixa seu like. Se inscreve aqui no canal. E comenta churrasco. Se você comentar aqui embaixo churrasco. Eu já sei que você assistiu até o final. E que gostou do vídeo, beleza? Um beijo. E até amanhã.